Fala, turma do terceiro ano. Na verdade, na unidade 5, na página 5, isso mesmo, na página 17 de vocês, faltou uma matéria que eu não gravei sobre ela, beleza? Deixa eu só consertar minha câmera aí que tá mais meio torto, beleza? Na verdade é uma matéria muito simples, beleza? Na última aula eu expliquei sobre o Simple Past e o Past Continuous, mas hoje eu vou focar em relação a essas duas estruturas que são parecidas, mas assim, tem significados completamente diferentes, beleza? Sendo que, tá na página 17 de vocês, como eu já falei, a estrutura de used to, mais o verbo, e a estrutura de be used to, mais o verbo with ing, beleza? Então uma vai ter só used to e o verbo, e a outra vai ter o verbo to be, am, is, are, was, were, pode ser no presente ou no passado, mais o used to, mais o verbo com ing, beleza? A primeira estrutura aí de used to é o que você costumava fazer, ou seja, você fazia no passado e não faz mais, beleza? Por exemplo, I used to travel, ou seja, eu costumava viajar, ou seja, eu fazia isso no passado, mas não faço mais, pandemic time, no traveling, beleza? Isso aí na afirmativa, se eu usei na afirmativa, uma coisa que eu fazia e não faço mais. Na negativa é exatamente o contrário, algo que você não fazia no passado, mas agora você faz. Então, por exemplo, I didn't use, perdeu o D aqui porque não tá no passado mais, não não tá no passado por causa do didn't, o used tá no presente, mas eu sei no caso da frase no passado. I didn't use to stay home. Ou seja, eu não costumava ficar em casa, eu não fazia no passado, mas agora eu faço, beleza? É bem simples. Então, ação que você fazia e não faz mal, mas ação que você não fazia, mas agora faz. Agora, o verb to be, mais used to, mais o débito com ng, é algo que você está acostumado a fazer, beleza? Então, essa é a estrutura. Essa aqui você fazia e não faz mais, a que você não fazia, mas agora faz, e aqui é algo que você está habituado a fazer, você vem fazendo, beleza? Por exemplo, I'm used to teaching English, ou seja, eu estou habituado, eu estou acostumado a ensinar inglês, beleza? É só essa a grande diferença, beleza? E na negativa aqui vai dar uma ideia que você não está acostumado de alguma coisa. I'm not used to teaching online, but I'm learning, ok? Então, essa que é a ideia, é simples assim. Então, recapitulando, used to fazia e não faz mais, didn't used to não fazia, agora faz, verb to be used to, mais o plus verb in ng, é algo que você tem o hábito de fazer. Só isso.